Há dois anos, o pai de Lorena começou a ter problemas de saúde e ele teve que entrar na justiça para se aposentar. A gente já sabia que quando a advogada deu entrada ia demorar, né? Porque a gente sabe que essas coisas de aposentadoria demoram. Seu José Antônio de Paula sempre trabalhou no campo e estava em busca da aposentadoria rural. Há sete meses, ele foi diagnosticado com câncer e a saúde do idoso ficou bastante debilitada. O processo ocorreu na justiça durante dois anos e a audiência finalmente foi marcada. Mas no dia agendado, o idoso não pôde comparecer no fórum porque estava muito debilitado. Uma alternativa era remarcar a audiência para o ano seguinte, mas o juiz decidiu ir pessoalmente até a casa do seu José. Para que a gente não protelasse mais, nós nos deslocamos até a residência dele e a gente pôde dar, fazer análise, dar a resposta a ele através de uma sentença no mesmo ato, no mesmo momento. O caso do idoso estava na relação do mutirão previdenciário que acontece em Goiás. Ele estava muito debilitado e tinha dificuldade para falar. Seu José, o senhor está com quantos anos? O juiz pergunta sobre o passado dele. O senhor já morou em fazenda? Já morou em fazenda? O senhor lembra o nome da fazenda? Fazenda do seu João Sérgio? O senhor lembra quanto tempo que o senhor ficou nessa fazenda? Não sei, já sim. Certo. O senhor depois trabalhou no confinamento aqui, não foi? Foi. Depois da visita do juiz, a sentença foi concedida no mesmo dia e o idoso finalmente pôde se aposentar. Mas o seu José nem conseguiu receber o primeiro pagamento. O câncer já estava em estágio terminal e ele morreu três dias depois. O gerro conta que o idoso estava feliz, porque agora tinha certeza de que com o benefício não iria deixar a mulher desamparada. Ela precisa muito, né? Porque ela não tem outra renda, ela dependia dele, né? E se ficar para ela vai ser muito bom. E se ficar para ela vai ser muito bom.